Jamais que escrevia, Vossa Alteza, a falta que nesta terra há de mulheres com quem os homens casem e vivam em serviço de Nosso Senhor, apartados de los pecados em que a hora vivem. Mandem, Vossa Alteza, bastante órfãs, e se não houver muitas, venham de mistura delas e quaisquer, porque são tão desejadas as mulheres blancas a có, que quaisquer farão bem a terra, e os homens de a có se é um apartar do pecado. No Cine História do Brasil de hoje, falaremos um pouco sobre Desmundo, um filme brasileiro baseado no livro da romancista Ana Miranda. Ele foi produzido no ano de 2002, com direção e roteiro de Elen Fresno, Sabina Anzo Ateg e Ana Mui Laerte. O elenco conta com Osmar Prado, como colono Francisco Albuquerque, Simone Espoladori, como Oribela, Caco Siocli é o comerciante e cristão novo Ximeno Dias, e Débora Olivieri é a Senhora Inês. No Brasil de 1570, colonos portugueses iniciam o povoamento e exploração da terra recém-tomada. Aqui convivem entre os nativos, por vezes relacionando-se e até procriando com as mulheres indígenas, o que acaba incomodando os representantes da Igreja Católica. Com isso, um dos jesuítas escreve ao rei de Portugal, solicitando o envio de mulheres brancas e cristãs para casarem-se com os colonos e, segundo eles, apartá-los do pecado. Algumas órfãs educadas em colégios católicos da Europa chegam de navio, e entre elas está Oribella, que mostra seu descontentamento com a situação desde o início. As moças são apresentadas formalmente aos colonos, sendo cada uma designada a um pretendente específico. Inconformada, Oribella rejeita e ofende aquele que seria destinado a ela, e acaba tendo que se casar com Francisco Abuquerque, um português cujas terras são bem mais isoladas que as demais e que, aparentemente, não era muito bem quisto pelas autoridades e clérigos locais. Já vivendo com o marido, ela passa por muitas situações de sofrimento ao tentar, sem sucesso, fugir de suas terras. Certa manhã, conhece Ximeno Dias, um comerciante recém-convertido, que anda por toda a colônia e tem contato com várias pessoas, inclusive viajantes, que chegam e saem de lá. Ela então ganha a confiança de Francisco, que baixa a guarda facilitando sua fuga até a casa de Ximeno, para quem pede ajuda para embarcar em um navio de volta à Europa. Enquanto está escondida na casa dele, os dois se apaixonam e se relacionam intimamente, mas, temendo serem descobertos por Francisco, partem em busca de um navio espanhol, para que possam embarcá-la o quanto antes. No caminho, são surpreendidos pelo colono e sua milícia, que acabam assassinando Ximeno. Pula para nove meses depois, com Oribella dando à luz e sendo obrigada a conformar-se com sua sorte de esposa e mãe de uma criança que pode tanto ser fruto da violência de Francisco, quanto do único amor verdadeiro que conheceu. O filme inicia-se com a narração de uma correspondência que solicita de Portugal o envio de mulheres brancas para se casarem com os colonos. Este texto é um fragmento real da carta do jesuíta Manuel da Nóbrega, que chegou ao Brasil no ano de 1549, junto com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. A principal missão dos jesuítas no Brasil seria a catequização dos indígenas, pois com isso esperava-se que estes povos impusessem menor resistência à ocupação. Mas logo a influência que a instituição da igreja exercia na administração de Portugal foi transferida para a colônia, e todos os assuntos que diziam respeito à vida dos colonos, inclusive sua intimidade, passariam a ser controlados pelas autoridades eclesiásticas. Não era incomum encontrar entre os portugueses aqueles que já viviam aqui desde os primórdios do descobrimento, seguindo a prática indígena da poligamia. No entanto, com a chegada dos jesuítas, isso passou a ser rebatido, sobretudo com a solicitação do envio de mulheres, que pudessem casar e procriar crianças brancas, que seriam educadas seguindo os preceitos da igreja. O papel da mulher na sociedade europeia da época é também um dos temas principais da obra. Elas deviam sempre viver sob a guarda de um homem, passando das mãos do pai às do marido. Para jovens ou crianças que não tinham nenhum dos dois, restava ficar sob a tutela do Estado. Não rara era a prática de enviar as órfãos criadas e educadas em conventos para casarem-se com os povoadores das terras do Novo Mundo. Após o casamento, sua função principal passava a ser a de procriadora de crianças brancas, que perpetuariam os costumes da sociedade cristã, neste lugar até então considerado sem lei. Também deviam obediência aos seus maridos, que assim como retratado no filme, poderiam usar de força com elas, sem que ninguém interferisse. Já em Ximeno Dias, vemos um grupo que foi constantemente perseguido durante diversos momentos da história europeia, os judeus. No contexto apresentado no filme, a situação para eles havia se agravado a partir da ordem de expulsão coletiva dada pelos reis católicos de Castela, Fernando e Isabel. Muitos dos expulsos foram para Portugal, onde gozavam de certa liberdade e tolerância. Contudo, a união dos reinos ibéricos com o matrimônio de Dom Manuel e Isabel de Aragão fez com que, a partir do final do século XV, essa comunidade passasse a ser perseguida também no reino de Portugal. Boa parte deles é forçada a se batizar na religião católica, sendo chamados de cristãos novos. E mesmo com o estabelecimento dos tribunais de inquisição em Portugal a partir de 1531, não raro eram os que continuavam a realizar seus ritos judaicos, as escondidas, assim como fazia Ximeno Dias. Desmundo é um filme que tenta mostrar de forma muito crua, às vezes até desconfortável para o espectador, todas as relações que se estabeleceram no âmbito das grandes navegações e da busca desenfriada por riqueza e poder. Da escravização indígena à subjugação da mulher, o poder que o discurso cristão tinha para condenar ao ostracismo ou à morte, e até o português arcaico, que ora se dá lugar ao tupi, ao nago e ao hebraico, nos diálogos dos personagens, fazem desta uma importante obra aos que têm interesse de entender melhor como se deu à formação da sociedade colonial brasileira. E se você gostou do vídeo e quer acompanhar mais conteúdos como este, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar seu like antes de sair. E se inscrever-se no canal e se inscrever-se no canal